Toca do ovo, é a grife dos ovos em Piracicaba. A gente viu tanta coisa gostosa que vai ovo, né? Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, gosta de ovo, é apaixonado por ovo como eu sou, eu adoro todos. Vou de duas gemas, então é uma delícia. Agora um que é forte. Quem fazia gemada pra mim nessa época que eu tava com dengue? Quem fazia gemada? Ovo de galinha caipira. Rapaz! Da toca do ovo. Da toca do ovo. Fazia uma gemadona pra mim que eu fazia até assim. Uma gemada forte. Levantou, hein? Me levantou. E quem falou foi a Vanessa. Vanessa que viu a dica. Olha que legal, gente. Toca do ovo, a grife dos ovos na cidade de Piracicaba. Tem presente hoje, Ana? Tem, Lu? 30 ovos caipiras. Pro primeiro vídeo que chegar aqui, mostrando uma galinha. Pode ser galinha desenhada, pode ser galinha de papel. Pode ser galinha de plástico. Eu quero uma galinha. Ai, meu Deus. Pode ser até galinha de verdade. Ah, tudo aqui é galinha, ó. Aquela que põe ovo. Aquela que põe ovo. Eu quero uma galinha. O primeiro que mostrar uma galinha, tô falando, pode ser estilizada. Pode ser uma galinha de papel, pode ser uma galinha de foto. Mas tem que mostrar. Ah, Neto, olha a galinha aqui, ó. O primeiro que mandar o vídeo pro 991411048. Põe o vídeo lá, Ana, por favor. 991411048. Vai ganhar 30 ovos caipiras. Um presente delicioso, com muita saúde. Da toca dos ovos. 991411048. Ó, tá aqui embaixo, desculpa. 991411048. O primeiro que mandar um vídeo com alguma galinha. Algum tipo de galinha. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Não pode ser foto. Tem que você e a galinha. Olha, eu tô, a galinha aqui, ó. Tem que mostrar. Eu quero que você participe conosco. 991411048. São os ouvintes a 9 horas e 20 e... Oi, não, 26 minutos. 991411048. Primeiro vídeo que chegar com alguma coisa de galinha. Vai ganhar. Põe, põe de novo os ovos. Ó que ovo bonito, rapaz. Que ovo bonito, né? Ovo caipira. Oi. Dizem que ovo caipira de verdade é de piracicaba. Né? Chegou. Ovo por aí, se é ovo, é piracicaba, é bom. Chegou? Chegou a galinha. Cadê a galinha? Quero ver se é uma galinha. Da Giovanna, né, Giovanna? Ó, que bonita. Galinha Neto. Ah, Giovanna. Olha que galinha bonita. Ganhou, minha amiga, Giovanna. Ganhou 30 ovos. A toca do ovo. A Maria vai escrever pra você. Você vai retirar em dois endereços. Pode retirar. Qualquer um dos dois. Você pode retirar aqui, perto da gente, aqui, perto da Clabin, na rua Santino Oliva, na Lécio, Geraldine, número 19, no Jardim São Vicente. Ou na loja 2. É, não é tão perto assim. Eu falei que era pertinho da gente. Eu tô com o endereço antigo da TV Beira Rio, que era lá no prédio da Dedinho. Nada a ver. Mas tá longe pra caramba. Tá bem longe. Tá muito longe. Né? Mas chega rapidinho. Tá longe, tá longe. Ou lá em Santa Terezinha, na Avenida Euclides, é Figueiredo. 597, no Vila Sônia, pertinho do Poço de Saúde ali. O pessoal lá tá adorando, tá bombando a toca do ovo, tá bom? Toca do ovo. A qualidade em ovos é na toca do ovo. Música Música Tchau, tchau.